Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Europa Universalis 4 Jogando aqui com o Um, o poderoso Um, né? E nós vamos continuar a nossa campanha exatamente de onde eu parei Só que esse vídeo aqui, ele não está sendo gravado ao vivo, galera Ele está sendo gravado offline, simplesmente porque eu não tenho condições de abrir live agora E eu preciso gravar vídeos, senão nós vamos ficar vários dias aqui sem episódios dessa série, tá? Então, galera, vamos continuar aqui Eu estava em guerra com esse cara aqui, com o Umer Com o Nick, na verdade, né? E, se não me engano, eu tenho que esperar um ano, pelo menos Para que eu consiga fazer paz com esse cara sem a expansão agressiva me incomodar muito Então, eu vou esperar aqui mais um ano, nós estamos em abril, na verdade, virada do ano E nós vamos conseguir pegar aquilo ali Além disso, eu tenho alguns cliques que eu posso fazer aqui Essa anexação diplomática meio que não me interessa por enquanto Horse Maintenance Acho que isso aqui também não me interessa por enquanto Eu estava dando uma olhada aqui, galera, olha só A minha nação de Hess, ela tem um core aqui e ela tem um claim aqui, tá? O problema de atacar Mendes nesse momento é que Mendes é aliado da Áustria Eu acho que isso não vai se manter por muito tempo Porque Mendes provavelmente vai se render à religião Reforma, tá? Todas as nações, todas as províncias dela que já foi convertida basicamente para Reforma Essa província aqui, ela é protestante Ele provavelmente vai ter que ceder uma dessas duas religiões Provavelmente quando ele fizer isso, ele vai fazer primeiro do que a Áustria A Áustria vai cancelar a aliança com ele Pelo menos eu estou prevendo isso, tá galera? Então, dito tudo isso, deixa eu ver se eu tenho um general a mais aqui Na verdade eu tenho vários generais Ok, perfeito Eu tenho um motivo de eu estar vendo isso aqui, galera Então, o que eu vou fazer aqui É esperar um ano, fazer essa paz Daí eu tenho alguma outra guerra ali para declarar E uma das coisas que eu estava olhando aqui, galera, olha só Eu estou com 7 de 6 relações E nessas relações aqui Todas elas ou são aliança ou são vassalos, tá vendo? Eu tenho 3 vassalos Eu tenho 1, 2, 3 alianças também Na verdade 4 alianças Uau 1, 2, 3, 4 alianças Com Milão, Boêmia, Burgundy e Polônia Isso tá ok Eu gosto das minhas alianças Eu acho que são alianças que me protegem aqui de forma bem decente, tá? Então, eu vou continuar com essas alianças Aqui embaixo eu preciso muito que esse cara Fabrique clãs aqui em Veneza, tá? Seria maravilhoso se ele saísse com um clã de Veneza aqui nesse momento Porque eu iria aproveitar a onda dos otomanos aqui declarando guerra em Veneza Veneza tem Castela como aliado, né? Provavelmente Castela defende eles Não, Castela tá longe de defender eles Na verdade, então, isso aqui é uma boa guerra E uma outra guerra que seria interessante aqui também de se declarar É essa guerra contra o Provence Que está em guerra contra a Nápoles agora Que é uma guerra de humilhante Porque Portugal não se envolve, tá? Essa guerra aqui é uma guerra bem interessante Porque eu poderia conseguir pontos Com essa guerra aqui Com o Show Strength Provavelmente eu vou fazer isso Na verdade, deixa eu já Colocar esses caras aqui Acho que vale a pena sim Isso aqui sou eu? Não, isso aqui é a Alcia Isso aqui é a Alcia E a Alcia também Ué? Por que eu tenho acesso militar com a Alcia? Interesse Pera aí, interesse Vem pra cá, então Por que eu declaro essa guerra aqui Eu vou declarar essa guerra aqui E eu vou tentar ganhar ela com os meus vassalos Ou ser aliado de quem mesmo? Aqui de Lid, né? Lid é um Forte Nível 3, obviamente Você é um Forte Nível 2 Tudo Maintened Maintened E Full Maintened Dois Fortes Full Maintened Aqui Mas eu não preciso exatamente Me preocupar com o Exército de Provança Eu tenho que me preocupar mais Com o Exército de Lid Lid vai ser fácil tirar Deixar esses caras aqui Vou pegar esses canhões aqui Pra fazer Siege em Lid rapidinho Acho que esse cara aqui É o cara com Siege, ok? E você Eu basicamente Vou querer Na verdade, eu vou até deixar meus vassalos Fazer aquela Siege Eu vou deixar você como suporte Alguma coisa assim Venha por aqui mais ou menos, ok? Então nós vamos declarar essa guerra aqui, tá galera? Antes de alguma outra guerra de conquista Dito isso Eu tava mostrando pra vocês as relações Acabei não completando Eu quero vir aqui na nobreza, tá? Eu quero vir aqui na nobreza Galera, só um segundinho Bom, enfim, whatever Eu tinha que fazer uma coisa Acabei esquecendo Eu quero vir aqui na nobreza, tá? E eu quero ativar isso aqui Que me dá dois De relações diplomáticas Eu acho extremamente forte E vai diminuir o Max Absolutismo Mas nós não estamos na Era de Absolutismo Então tá tranquilo Eu tenho pelo menos 70 anos Pra aproveitar daquilo ali E eu quero aproveitar isso aqui também, tá galera? Isso aqui vai aumentar O equilíbrio Entre a lealdade da nobreza Entre a lealdade do clero Tá vendo? E dos burgueses Na verdade isso aqui é maravilhoso então Aumenta um pouquinho a influência E basicamente é isso Uau! Isso aqui é maravilhoso Quero isso aqui com certeza, tá? Eventualmente nós vamos ter que tirar essas coisas Daí todo mundo vai ficar bravo comigo Mas até lá eu espero Que nós já tenhamos Estabelecido uma boa economia e tudo mais Além disso eu quero clicar aqui Pra fazer mais um Deed Vamos ver o que vai aparecer pra gente Opinião dos estados papais Em pelo menos 100 Eu acho que isso é fácil de conseguir Ok Ok É fácil Não é difícil não Isso aqui é possível Com clero ainda, né? São bons caras pra eles conseguirem Eu vou servir com a nobreza Tem um castelo Um bastião Starfort Ou um fortress Onde? Em Ober Ober Nesse lugar aqui Isso aqui é um forte ali Basicamente Deixa eu ver se essa província É uma província decente Pra fazer isso Não é Tá Isso aqui é um negócio Isso aqui Que custa 190 do catos Uau! Depois manutenção É isso que você quer Tá bom Não é ruim Eu ganhei um de base manpower Depois eu posso destruir Mas são 190 do catos Jogado no lixo Deixa eu ver o que esse cara quer aqui Base production em Baden Baden Tem a produção de 3 Eu tenho que dar 2 cliques aqui Não é tão terrível Eu tenho vários pontos diplomáticos Pra falar a verdade Eu daria 2 cliques ali E eu ganharia o que? Eu ganharia dinheiro E mais lealdade com os burgueses Meio me Mas essa aqui é mais fácil de fazer Deixa eu ver com quem que eu preciso De mais lealdade Mais lealdade aqui Qual os meus estados? O meu estado que eu mais preciso De lealdade nesse momento De fato é com a nobreza Mas eu não estou a fim De fazer aquilo ali Então eu vou com o clero Eu acho Esse cara aqui tá muito bem Eu vou com o clero Pior que com a nobreza Seria lindo conseguir isso aí Vou com o clero mesmo Eu não sei Vai, vamos com a nobreza Eu realmente preciso dessa Dessa lealdade com a nobreza O equilíbrio tá em 43 Ok Nobreza iris Vamos esperar mais algum tempo aqui Eu vou precisar de grana Pra eu conseguir fazer isso aqui Não tem isso Vamos pausar Deixar essas coisas acontecerem Cliquei aqui Eu tenho algumas coisas pra se fazer Missionary Strength Meio que não quero Missionary Strength Também não quero Duas coisas de Missionary Strength Uau Mais uma coisa de Missionary Strength Isso aqui não é Missionary Strength Não quero nada disso aí Vou posicionar esses caras Obviamente eu não tô Faz muito sentido Eu não consegui Na verdade eu quero que você Dê a Tati A esse exército aqui Que daí quando eu movimentar você Aquele cara vem comigo Ele tá com um general Então ele vai movimentar mais rápido Do que os meus canhões apenas Eu preciso declarar essa guerra aqui Eu já vou fazer ela Vou aproveitar Aproveitar muito que Portugal Não aparece aqui Isso aqui vai ser uma guerra Pra conquistar grana Grana, pontos Coisas desse tipo Eu vou utilizar basicamente Personários Eu realmente acho que vale a pena Lead, deixa eu ver Com quem você é aliado Você é aliado com um monte de gente É garantido por burro Então definitivamente Eu não quero Declarar uma guerra Não quero chamar Seus coisas Let's go baby Você poderia me dar acesso militar Platinate, por favor Você não poderia me dar acesso militar É isso Mas eu posso te oferecer acesso militar Se eu te oferecer acesso militar Provavelmente você Me deixa passar por você Você realmente não me deixa Ok, então vamos simplesmente fazer nossas Seeds aqui E deixa eu ativar meus caras Meus caras estão como agressivos Eu vou colocar eles todos pra Seed Seed Move E eu vou colocar Se como objetivo de Trent Se como objetivo de Hess Por exemplo Sei lá Alguma coisa assim Você me daria acesso militar Mas o seu acesso militar Não adianta nada Esse é o problema E aí E aí Palatinate How doing bro Oh Opa Opa Acho que tá ok Isso aqui né Você tá em Tech 10 Você tá em Tech 11 Aquilo ali era Lid Se não me engano Ferrara tá aqui Fazendo Seed Ok Deixa os meus vassalos Fazendo Seed aí também Porque também tá ok Deixa aquela Seed ali acontecer Não consigo vir pra cá Uma volta monstruosa né Não Vamos melhorar a relação Com esse cara aqui E Tentar ganhar acesso militar dele Acho que é melhor Com Palatinate mesmo Acho que ele não gosta Porque eu tenho um core dele Ele não gosta muito de mim Porque ele tem um core Isso é bom Se vocês quiserem dar a volta pra cá Isso é bom Isso aqui tá pra 20 exatamente Eu posso Colocar isso aqui pra você Vai pra lá Faça Seed lá Por favor Boa galera Isso aí O Palatinate também declarou guerra? Não Vocês tão em guerra contra o Castela Uau Guerra grande acontecendo aqui Pior que Castela era aliado De algum cara Que eu queria declarar guerra Hein Eu tô achando que a França Declarou guerra França declarou guerra França minha brother Minha brother Realmente gostaria de ser Amigo da França aqui Falando de ser amigo da França Deixa eu construir De uma vez por todas Nosso negócio aqui Antes que eu me esqueça Eu acho que era nessa província mesmo Espero que seja E além disso Deixa eu pegar Ears of Separatism Isso aqui vai me dar Mercenary Mercenary Discipline Eu provavelmente Não vou jogar mais fora Esses mercenários aqui Não galera Acho que eu vou mantê-los aqui Por um tempo O Palatinate tá fazendo Aquela velha zoeira Acho que ele cancelou O acesso militar Não foi isso? Acho que foi exatamente isso Simplesmente cancelou O acesso militar Não quer mais O acesso militar E é isso? Estou melhorando Minha relação com Wolfsburg Não sei exatamente O que eu estou melhorando Em relação com Wolfsburg Eu acho que eu posso Fassalizar eles Aquilo ali tá no automático Provavelmente tá no automático Peraí que eu já vou Olhar isso aqui Deixa eu chamar esse cara De volta Muitos ducatos Por 4.5 De inovativeness E eu também vou perder National Tech Modifier O problema é que A maior parte da minha grana Eu vejo Da taxa, né? Vamos fazer o seguinte Vou pegar essa grana aqui Vou diminuir o Ruto Corruption Isso aqui provavelmente Vai descer automático E vou clicar aqui Pronto Pronto Acho que alguma coisa Mais ou menos nessa linha É muito bom pegar Corrupção no geral Galera Mas como tava dando Inovativeness Eu fiz esse trend Não foi Não há coisa que vai Influenciar muito Nesse início aqui Deixa eu deixar esse cara Melhor na relação Com os dados papais Eu deveria ter Eu deveria ter pego Apenas 2 de corrupção E um empréstimo Teria sido mais Vantajoso Até porque O empréstimo Eu consigo pagar Aquilo ali vai demorar Um tempão Que isso? Perder um monte de pontos Pra perder menos corrupção Gosto? Gosto? Meio caro Vou perder esse É, vamos com isso aqui Não é legal Mas ok Pelo menos a gente Pode reeleger esse cara E continuar a geração De pontos bem alta O cara tem 50 anos Bem velhinho já A galera tá lá em lead Fazendo a siege deles Infelizmente eles não tem Canhões, né? Deveriam ter Ok? Acho que esse tratado aqui Também eu já posso fazer Esse cara aqui tá imenso Deixa eu chamar esse cara de volta Eu quero fazer esse tratado aqui Isso aqui tá bem tranquilo Vou pegar isso aqui Não quero vassalização Isso aqui é fonexation, né? Perfeito Eu não tenho pontos Preciso 117 pontos Deixa eu explorar Melhor eu ter os pontos primeiro Pra fazer core Do que ficar segurando aquilo ali E segurar uma overextension De graça, tá galera? O overextension de graça Nunca é legal Acho que eu não quero Clicar em nada Pro relations 20% É muito OP Eu quero muito aquilo Essa siege aqui caiu Perfeito Eu vou transferir isso aqui Pra, sei lá Aqui o cara com maior Liberdade desire Bragons Você tem muita grana Uau Como que esses caras Conseguem tanto dinheiro? Fala sério Falando tanto dinheiro Eu deveria estar tirando Dinheiro de trade deles Não que eles façam muito Dinheiro de trade É, de fato Eles não fazem quase nada Melhor eu deixar isso aí Vou passar pra qualquer um deles Segura aí pra mim Isso aqui não adianta Eu colocar os pés ali Isso aqui não adianta E eu não tô afim De vir pra cá Agora vem pra cá Na verdade Você vem pra cá É, vem pra cá Direto Você vem pra cá E você pra cá Pronto É isso que eu quero fazer O que eu tô fazendo isso Galera Porque se esse cara Finalizar a guerra Eu começo a siege Automaticamente O cara aqui é Nápoles Nápoles tá sendo atacado Por esses caras Aparentemente eles estão Aqui em Urbino Tá vendo Urbino Na verdade Perdão Cara, Nápoles não tá bem Né Nápoles tá bem mal Das pernas Ah, Provença ainda tem Aqui embaixo Interessante Consegui vir pra cá? Consigo Aqui eu tenho Urbino E aqui eu tenho Nápoles Ok O importante é que eu desce Então Eu deveria manter você aqui Eu tenho que fazer Essa siege aqui Na capital deles Pra passar Pra passar Todo mundo pra passar Todo mundo é amigo Eu acabei de melhorar Minha relação com alguém Eu não me lembro quem era O que não costuma ser legal Mas o que tá ok Mas eu tenho que justificar Mais guerras aqui Eu preciso justificar guerras Nesse cara Eu preciso justificar guerra Não em você Você eu já tenho Uma justificativa desse cara Preciso justificar guerra Nesse cara Preciso nesse cara Preciso nesse cara Aqui eu já tenho Na Áustria Não me interessa muito Platinum Eu nunca vou declarar Guerra nele Porque é da França Você tem justificativas Agora Contra a Veneza O problema é que Veneza agora É infinito Né Tipo Até que não Veneza tá bem Enfraquecida Pra falar a verdade Veneza tá bem Enfraquecido Bem enfraquecido mesmo As caras tem vários barcos Eu nunca vou conseguir Pegar isso aqui Mas talvez eu consiga Fazer Seeds aqui Esse aliado de quem Deixa eu ver É Isso aqui já complica Minha vida Eu nunca vou conseguir Chegar nesse cara Mas isso aqui é Uma guerra demorada E Siena Siena ok Siena eu consigo chegar Siena eu consigo chegar E daí eu poderia Pegar uma dessas províncias Aqui E conseguir justificar Guerras Isso é interessante Pera que eu me envolvi Nessa guerra aqui Deixa eu tirar Lead da guerra Lead Me dê grana Não precisa fazer Isso aí não Quero farmar Prestige Não necessariamente Talvez a farm Steer Trade Street Trade Não me interessa Vamos formar um pouco De prestígio Deixa Sei lá Coloquei o ruler aqui Vamos formar prestígio Nesse cara Lead Sorry Mas eu vou formar prestígio Você não se entrega assim Ok Vamos esperar então Então os exércitos aqui chegando Provança Isso aqui é urbino Eu não quero ficar sentado Aqui sofrendo atrito Com ele Então eu vou deixar Esses exércitos aqui Boa Elas estão andando Para lá e para cá Deixa eu ver quantos exércitos Esses caras tem Basicamente nenhum Basicamente Não mentira Eles ainda tem Algum exército aqui sim Mas é bem considerável Para falar a verdade Preciso que esses caras Aqui finalizem Essa guerra Provavelmente quando Isso aqui cair Ele já vai finalizar a guerra Afinal de contas Ele está todo sob o seed Aqui E aí Está quase lá Dez meses E eu tenho 117 pontos Não Se bem que eu acho Que era menos né 116 pontos Não Falta dois ainda Lead quer se entregar E eu quero que você se entregue Lead Fique tranquilo Senão eu não quero ficar Segurando isso aqui não Vou pegar para o outro cara Isso aqui não é legal De sua parte Eu preciso construir um forte Aqui Local de defenso Está ativo ali Esse cara deve demorar Um zilhão de anos Para fazer um seed 50 dias Praticamente Ok Vamos chamar Esse cara de volta Vou ver quem mais me odeia A Áustria Está em 88 Vou fazer Improvilations com ela Vamos fazer também Com a França Aqui Nunca se sabe Quando que a França Vai gostar da gente E eu preciso criar Clans Eu realmente preciso Criar Clans Nesse cara aqui Nesse cara Movimentação meio estranha Aqui Reunindo um monte de exército Todo mundo vindo Eu pensei que ele ia vir aqui Não Aqui Aí o cara está de sacanagem Aí o cara está zoando Famosa zoeira O pior que isso aqui Tudo é Provence Eu preciso que Nápoles Finalize aquela guerra Deixa eu pegar isso aqui O pior que isso aqui Vai sofrer seed Automático Quando eu terminar Pode passar Com certeza Você vem pra cá Esses exércitos aqui Estão assim Deixa eu fazer uma coisa Vocês todos Sejam agressivos Pronto Assim eles fazem alguma coisa Isso Boa 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 Não se matem Aí Oh crap Fala sério Enquanto isso Vocês pegaram o cara Da capital Ok Quebraram a seed deles Perfeito E aí Quase lá A alça continua Imperadora Pega aquilo ali Por favor Vamos Usar esse cara Mais cara Assustados Papais De volta Aparentemente Não foi o suficiente Voltou Um de opinião Tá me sacaneando Tá bom Eventualmente A gente vai chegar Lead Lead já se entrega Então boa Passar bem Obrigado Ok E Provence Eu só quero Os pontos Necessários Deixa eu desfazer Essa seed aqui Tá me atrapalhando Provence Eu só quero Eu tenho 44 war score Apenas Humiliente Talvez Não Eu prefiro Show strength Porque isso aqui Me dá Pontos Tá vendo 30 de power projection Isso É isso Ok 100 de cada ponto monárquico 20 de prestígio Provence vai perder 20 de prestígio E eu vou ganhar 100 de cada ponto monárquico Então A guerra foi pra isso Mas nós podemos fazer Diferente Tá Agora olhando aqui Eu posso fazer Humiliente War Reparations E grana Eu acho que isso aqui É um pouco melhor Pra falar a verdade É muito dinheiro 255 do Catos Eu vou ganhar War Reparations Deles pra sempre E vou ganhar Humiliente Que é meu Power Projection Que eu preciso Então Hum Talvez essa seja Uma opção mais viável Pra gente Pra isso Eu preciso que Nápoles Finalize a guerra dele Alguém Foi Ah O cara do Improved Lations Fala sério E obviamente Agora eu não tenho O cara do Improved Lations Aqui Esse cara aqui Tem 37 anos Esse cara aqui Tem 34 Vamos pegar O cara de 34 Só que eu quero Mesmo O cara Do Improved Lations Isso é muito caro 3.98 do Catos Eu não tenho isso tudo Hum Vamos juntar Você embora E você embora Pronto É isso Isso parece um cara Pra gente Você vai pra cá Na verdade Eu deveria descer Com esse exército Não sei se esse cara Vai fugir Ô meus queridos Por favor Isso aí Corre gritando E aí Você não vai Terminar Sua fucking guerra Porra O processo militar Da Boemia Pode passar O que a Boemia Tá fazendo Em guerra com Colombo Por algum motivo Talvez defendendo Brusnick Poland Brusnick É deve ser Exatamente isso Perdemos Na província Foi nessa Província Quem eu seja Eu tenho que justificar A guerra contra esse cara Aqui de novo Minus Pai Network Ok Isso aqui Eu tô quase lá Ok Vou justificar Exatamente aqui Imen Deixa eu ver uma coisa Você ainda é aliado Da Alcine Ainda é E você não trocou De coisa Não vai entender Deixa eu chamar Esse cara de volta 99 aqui Não posso perder Oportunidades Galera Essa oportunidade Aqui de Veneza Foi muito ruim Perder Tipo Muito ruim Mesmo Vou justificar Aqui Eu acho Que eu já posso Finalizar Essa guerra 116 pontos É ponto pra caramba Mas ok Pelo corno Isso aqui Enquanto é isso Vai ver um cara De novo Fala Acho que aqui Tem um forte Você vai ficar Não Não tem Que pena Esperar Meus Aliados Neon de mains Aumentou Por algum motivo Não guys Agora vamos Vem comigo Por que raio De motivo Esses caras Não estão Me acompanhando Fala sério Inútil Tô 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 Solidente Infelizmente Infelizmente Eu gostei Manpower Eles Olha isso Eles vão pra cá E agora Eu só preciso Que esses caras Aqui terminem A guerra Basicamente Isso Inclusive Você já Vem direto Pra cá E Desses caras Eu vou tirar Um canhão Infelizmente Eles vão pra cá E é isso Ok Por favor Finalize sua guerra Tá demorando muito Isso aqui Tá me atrasando Bastante Mas ok Eu finalizei Isso aqui Você foi pra 50 de opinião Esses caras Estão quase 50 também Que é maravilhoso Eu não pretendo Manter esse Forche Aqui Eu construí Só pra De fato Finalizar Minha Minha Coisa Talvez Eu faça Um forte Na capital Eu deveria Ter feito Na verdade Eu preciso Que isso aqui Termine Galera Eu vou Encerrar Esse episódio Tá Mais do que Um prazer Ter vocês Comigo Meu nome é Waka Aquele abraço Até mais Tchau Tchau